E aí, eu sou o Biel Baladares e tá começando mais um vídeo. Galera, é o seguinte, mano, eu estou começando esse vídeo bem feliz, mas ao mesmo tempo um pouco desapontado. Por que eu estou desapontado? Por que que acontece? Há um tempo atrás, o meu irmão chegou pra mim e falou assim, Biel, eu quero muito furar a orelha, muito furar a orelha, porque eu tenho a orelha furada, não sei se vocês perceberam aqui, eu tenho um brinco aqui e um outro piercing aqui, ó. O que eu acho muito bonito, pelo menos em mim, eu gosto demais, respeito quem não gosta, mas eu gosto, então, tipo assim, ficou muito, muito da hora em mim. Que esse alargadorzinho aqui, ele é de um milímetro, ou seja, então, tipo assim, se eu quiser tirar esse piercing aqui, a orelha fecha sozinha, então, é bem, bem de boa mesmo, eu limpo todos os dias, eu cuido. E esse aqui, eu furei recentemente, entendeu? Ele também, eu tenho cuidado bastante, dói um pouquinho pra poder cicatrizar, mas, mano, eu gostei muito, muito de furar ele. E foram muito de boas, então, assim, e como eu sou maior de idade, eu já fui lá e furei sozinho, tá, bonitinho, enfim, o meu irmão pediu pra mim pra poder furar. Eu falei, claro, Arthur, eu te levo lá, você tem certeza que você quer? Você tem certeza que você quer furar a sua orelha? Porque, assim, né, alguns pais não apoiam, tal, mas, enfim, eu falei com minha tia, com meu tio, e os dois deixaram o Arthur furar super, hiper tranquilo, super de boa. E aí, eu falei, pô, Arthur, então, vou te levar pra essa tour. Tanto é que eu já tentei gravar um vídeo e não levar ele pra poder furar a orelha dele, só que eu não sei onde estão esses arquivos, eu perdi, porque acabou que não deu pra poder fazer, pelo fato de que eu não sou pai do Arthur, eu sou primo dele, pra quem não sabe, não é meu irmão de verdade, ele é meu primo. E como ele cresceu junto comigo, eu falo que ele é meu irmão, enfim, eu cheguei lá e falo que só podia ser com a presença dos pais. Aí eu falei assim, Arthur, tem que ser que sou pai ou então com sua mãe, né, que você pode furar, mas no dia que você for, a gente vai junto, porque eu vou gravar pra galera ver também. E acabou que o Arthur foi sozinho, ele não me levou, eu não fui com ele furar a orelha dele, eu fiquei um pouco chateado que ele não foi comigo, ele só falou assim, ah, eu só fui furar minha orelha, e eu queria ter filmado, né galera, eu queria ter mostrado pra vocês, mas enfim, eu tô feliz porque ele conseguiu realizar essa vontade dele, de ele furar a orelha dele, Paraná, Direitão, ele me falou que foi super de boa o furo, que as pessoas que furaram pra ele foram muito tranquilas, eu até dei um alargadorzinho pra ele de 1mm, assim, que é bem pequenininho mesmo, eu falei pra ele fazer um furo bem pequeno, porque se ele quiser tirar, a orelha fecha, então tipo, é muito, muito tranquilo, e o pai dele foi levar ele lá agora pra poder furar. E depois, ele vai vir aqui pra casa pra gente poder gravar alguns vídeos muito legais pra vocês aqui no canal, afinal, é vídeo novo todo, santo dia, às 19h15 aqui no YouTube. Ativa o sininho da notificação pra não perder mais nenhum vídeo, ativa o sininho, tá vendo que tem o sininho aqui do lado do botão inscrever-se, que vai chegar a notificação todos os dias, às 19h15, pra vocês o vídeo. Se vocês querem ter um conteúdo a mais, se vocês não viram, eu postei uma foto exclusiva lá no Seja Membro do Arthur Coreia da Furada, e quem é membro também conseguiu ver esse vídeo um pouco antes de ser lançado, então se você quiser ser um membro aqui do canal, é só clicar no Seja Membro aqui embaixo também. Mas não tem problema, se você não quiser, continua saindo vídeo novo todos os dias, você não tem que pagar nada, de graça, às 19h15 tem vídeo novo aqui no canal. Mas enfim, com tudo isso, o que eu quero falar com vocês, hoje eu vou trollar o Arthur fingindo que eu tô muito chateado com ele. Vou fazer a maior coisa, pra poder ver qual que vai ser a reação dele, mano. Será que ele vai ficar chateado falando que eu não gostei, mano, sendo que tipo, eu apoio ele pra caramba? Enfim, mano, vamos ver qual que vai ser a reação dele, então antes de tudo, já deixa o seu like, mano. Vamos tentar bater 5 mil likes nesse vídeo, eu sempre peço 5 mil likes em todas as metas de vídeo, então 5 mil likes é a meta desse vídeo também, e vamos esperar o Arthur chegar daqui a pouco, pra poder ver como que ficou a orelha dele e vamos conseguir trollar ele. Galera, escondi a câmera aqui, até coloquei atrás um vaso de flores, porque quando o Arthur chegar, mano, nossa, velho, eu quero ver qual que vai ser a reação dele quando eu falar que eu não gostei mesmo, mano. Enfim, gente, agora ele tá quase chegando, vou ficar aqui mexendo no celular até ele chegar, e vamos ver qual que vai ser a reação dele, fechou? Vamos lá. Caramba, mano. E aí, mano? Com bom? Uhum. Aí, o que que eu fiz? Você furou, velho? Furei. Sem falar, não. Mas eu te falei, mano, eu tava muito ansioso, velho. Mano, eu sei, velho, mas você podia ter esperado um pouco, né, mano? Mano, eu não sei há quanto tempo eu já tava querendo, a gente te falei. Eu sei, velho, mas a gente combinou pra você esperar e você não esperou, mano. Eu fiquei chateado com isso aí. Ah, filma, mano, mas eu vou até ter minha mãe animou, eu me derrubar, velho, você conhece minha mãe? Deixa eu ver. Você foi pro lado esquerdo? Yes. Deixa eu ver. Ok. Ficou uma bosta. Como assim, velho? Mano, ficou horrível. Nova trem feio, velho. Ficou assim, ficou horrível, mano. Não, ficou uma bosta. Ficou horrível. Se você tivesse ido comigo, não teria ficado ruim. Por que? Tá ruim. Véi, o que que é isso aí que você colocou na orelha, mano? Um brinco normal. Ah, por que você não colocou igual o meu que eu te falei? Porque eu não tinha. Mano, ficou horrível, sério. Tira. Na moral. Se você tirava, velho. Não, juro, juro. Ficou a pior coisa que eu já vi na minha vida. Já viu cocô no vaso? É tipo assim, igualzinho. Você não tá... É foto retrato de um cocô no vaso. Entendeu? Deixa eu ver isso aqui. Aqui? Trê horroroso? Mano. Trê inferno, Arthur. Não, pelo amor de Deus. Por que você tá comporando, Bia? Não, mano. Já viu o tolosco de cocô no vaso? No vaso? Mesma coisa. Mesma coisa. Por que o que você tá comporando, velho? Mano, ficou horrível, velho. Mas ficou tão ruim assim, sério? Mano, ficou horrível, velho. Não é pra você ter ful... Mano, a gente não combinou de gravar junto o negócio, a gente ir lá junto, velho. Falado, desculpa. Ué, mano. Não, ficou horrível, velho. Não, mano. Trê inferno. Isso aqui, velho. Mano, tu já colocaram o que eu te falei, mano. Aqui. Olha isso aqui, mano. Não tinha desse, Bia. Ué, mano. Mas eu te levava lá e falei, Arthur, a gente vai junto e já vai furar o negócio. Mas eu fui no mesmo lugar que você falou que ia me levar. Pois é, mano. Não, velho. Mano, mas tanto que quando eu cheguei lá a moça tava te procurando, que não sei o que. Mano, eu tava procurando, você podia ter me chamado, né? Você podia me chamar, mas não. Não vou gravar, não. Não sei o que. Ah, mano, eu ia gravar pra você, tá ligado? Mas, tipo, eu queria fazer uma surpresa. A gente ficou tão ruim assim. Não, mas que surpresa, não? Surpresa, hein? Ah, ó. Velho, deixa eu ver. Tira esse trem, ó. Tira, ó. Tira, ó. Tira, esse trem, tá horrível. Ah, qual é, Arthur? Não, toma, mano. Vem, você furou a orelha, mano. Mano, eu ia fazer uma surpresa pra você e você já achou. Ué, mas você furou escondido. Escondido, meus pais foram comigo, mano. Ué, mas você foi escondido, velho. Você falou que ia comigo. Ah, mas eu não ia te fazer, eu tava muito ansioso pra falar o cara. Eu sei, mano, mas, ó, tá aparecendo, ó, tô lousquinho de cocô. Tá lá, mano? Tô, mano, eu furei hoje. Ah, mano, aí, tá vendo? Você tinha que ter me chamado aí pra ir. Onde é que você vai? Eu acho que vai fazer outra coisa. Onde é que você vai pra quê? Deixa eu ver, deixa eu ver de novo. Ô, Arthur! É trollagem! É trollagem, é trollagem! Ai, ai! É trollagem, é trollagem, é trollagem! É trollagem, é trollagem! Ai, ai, ai! Ai, eu tô gravando! Tô gravando, calma aí. Aqui, ó. Você foi trollado, falou que tava ruim. Mano, eu fiquei muito triste, cara. Mano, você é louco, ele ficou muito louco, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha isso, mano. Nossa, ô, você ficou parecendo aquele jogador de futebol, velho. Você é louco, mano. Eu tava saindo pra chorar, velho. O quê, mano? Eu tinha ficado muito triste, velho. Você não ia chorar mesmo? Ih, não, mas tipo... Mano, você tava comparando o negócio com cocô, né? Eu tô brincando, velho. Ó, velho, é muito doido, deixa eu ver. Caraca, velho. Ô, ficou muito doido, velho. Eu gostei também, mano. Não, mano, mas eu falei, tava até trollando a galera. Eu falei com eles assim, mano, é porque você, como você foi com seus pais, a gente tava só com seu pai, só muito ruim, foi? Ah, foi os dois. Ah, foi, pois é. Aí eu falei assim, pô, Arthur, não me levou pra gravar, eu vou trollar aí, foi que ficou ruim. Justo. Mas ficou doido, mano. Ficou da hora, velho, gostei. Agora somos irmãos de orelha furada. É isso. Tá vendo? Ó lá. Calma, vira, vira aí, vira aí. Ah, moleque, ficou da hora. Ficou assim, mano. Mas você foi com seus pais mesmo, né? Sim. Você pediu outra relação pra eles. Você não fez nada escondido. Não. Nada, né? Escondido só de ser, mesmo. Escondido de mim. Bom, gente, mano, ficou muito legal, gostei muito, gente. Comenta aqui embaixo, sério, ficou da hora. Fica muito legal a nossa orelha furada assim. E, mais uma vez, não façam nada escondido, galera. Sempre que vocês querem fazer alguma coisa, falem com os pais de vocês, mano. Porque, além de tudo, eles são os seus melhores amigos. Então, falem com eles, peçam coisa pra eles. E eles vão te apoiar, pode ter certeza do que for. E é isso, mano. Mas eu gostei muito. Gostei... Ui, a câmera quase caiu. Gostei muito dessa orelha furada, ficou muito da hora. Parabéns pelo furo, tamo junto demais. É nóis, somos irmãos do furo agora. E vocês aí de casa, não se esqueçam de deixar muito like. Se inscrevam no canal se você não for inscrito pra não perder mais nenhum vídeo. Porque é vídeo novo todo santo dia. Que horas? 17, que é ódio 19. 19 e 15. 19 e 15 todos os dias desse mesmo canal, nesse mesmo horário. Fechou? Se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Até amanhã, na verdade. Um beijo. Tamo junto. E tchau! Tchau!